Evangelho de Marcos capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 12 Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo ocorreu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali tantos que nem mesmo junto a porta eles achavam o lugar E Jesus anunciava-lhes a palavra Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o eirado, ou no teto, no telhado, no ponto correspondente ao que ele estava E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente Verso 5 Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Glória a Deus Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam os seus corações Porque fala deste modo, isso é blasfêmia Quem pode perdoar pecados se não um quer Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, assim reclamavam, murmuravam Disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda Ora, verso 10 Para que saibas que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Disse-lhes disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa Então, ele se levantou e no mesmo instante tomando o leito retirou-se a vista de todos Ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo Jamais vimos coisa assim Irmãos, a Bíblia conta aqui a história Uma passagem de Jesus Voltando Para a cidade onde ele fez o seu quartel general Carfarnaum Dizem os arqueólogos E os historiadores, isso já é comprovado Que ele fez morada na cidade de Carfarnaum E ali moravam também Pedro, Felipe e André Ali moravam João, Tiago Eles tinham residência, ali era uma cidade totalmente, praticamente pesqueira Os pescadores pescavam Ela fica a margens do mar da Galiléia, do lago de Genezaré E eles pescavam e faziam de lá um lugar de exportação de peixe para toda Israel E Jesus fixou a residência ali Ele não era daquela terra, ele não era nascido naquela cidade Mas ele fixou a residência ali Ele tinha um lugar que ele ficava E também dizem os estudiosos Que ele usava muito a casa de Pedro Por ser uma casa muito grande Onde ele podia ali pregar a palavra de Deus Hoje acredita-se Que essa casa que se diz em Marcos capítulo 2 Era a casa de Pedro Uma casa, como eu disse, muito grande Onde dava para ter várias reuniões Onde Jesus pregava a palavra de Deus Era como se fosse ali uma igreja Perto, inclusive Onde o povo judeu Se reunia Para estudar a palavra de Deus Jesus estabeleceu num templo Não vou dizer paralelo Mas no lugar onde ele ensinava a palavra de Deus Que era a casa de Pedro Os livros sinótidos Ou seja, os três evangelhos Que são praticamente o mesmo Marcos, Mateus e Lucas Contam essa história Primeiro porque Marcos escreveu o primeiro evangelho Mateus Como uma pessoa que esteve presente Marcos citado por Pedro O texto E Lucas Que pegou o apanhado de todos os evangelhos Pegou também essas histórias de Marcos E de Pedro E juntou tudo numa história só Eles contam essa passagem Porque essa passagem tem uma grande importância bíblica Quem está me entendendo Diga amém forte aí, irmãos Tem uma grande importância Jesus estava em Cafarnaum Na casa de Pedro E a Bíblia diz que ele estava pregando a palavra O avivamento na vida das pessoas acontece quando a palavra é pregada A transformação na vida das pessoas acontece quando a palavra é pregada A cura acontece quando a palavra é pregada A libertação acontece quando a palavra é pregada O diabo foge quando a palavra é pregada As coisas acontecem na vida de alguém no intelecto, no físico Quando a palavra é pregada A palavra de Deus tem por si só o poder de Deus Por se tornar o verbo de Deus O verbo de Deus é lançado através da palavra É por isso que Jesus pregava sempre É por isso que os apóstolos pregavam sempre É por isso que os profetas sempre estavam a ensinar É por isso que Deus estabeleceu os sacerdotes no Antigo Testamento Para ensinar suas leis Para pregar a palavra de Deus Porque a palavra de Deus verbalizada, externada Se torna poder de Deus na vida de quem está escutando Não é à toa que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus Quem está me entendendo aqui? E Jesus pregava ali na igreja improvisada na casa de Pedro E muita gente estava ali para ouvir Jesus pregar Muita gente estava ali ouvindo a palavra de Deus sendo pregada por Jesus A casa estava lotada, a sala estava lotada Os quartos já deviam estar cheios também Na porta, nas janelas tinha gente Uma multidão estava ali Mas havia pelo menos cinco pessoas Pode até ser mais Que ao ouvirem falar que Jesus estava lá Em Cafanaú novamente E que Ele estava na casa de Pedro Pregando a palavra de Deus Resolveram tomar uma atitude Eles tinham um amigo Talvez um parente A Bíblia não relata qual era o vínculo deles Que estava paralítico Que não andava Que não se movimentava Que vivia numa maca Que vivia preso numa enfermidade E aqueles amigos Juntamente com aquele enfermo Tomam uma decisão Nós vamos te levar Onde Jesus está É hoje Que acaba esse sofrimento Na sua vida Eles tomaram uma decisão De acabar com o sofrimento Na vida daquele seu amigo Então a Bíblia diz Que eles pegam aquele amigo E levam na casa Onde Jesus estava pregando Onde Jesus estava ministrando Onde Jesus estava determinando As suas palavras de bênção Para que o rapaz fosse curado Mas chegando lá A multidão era tão grande na porta E as ruas naquela época Eram muito curtas Muito pequenas Muito estreitas E as pessoas Amontoavam muito Então não tinha carro naquela época Não tinha rua Mão dupla Ida e volta Maiores Meios de transporte que tinham Eram carruagens de ricos Então as ruas eram muito estreitas A multidão se apertava E eles falaram Meu Deus Como é que nós vamos fazer Porque não tem jeito De entrar na casa Não tem jeito de Jesus Ver meu amigo Não tem jeito de Jesus Fazer a obra dele Na vida dele Nós temos que fazer Alguma coisa A multidão Impedia Aquelas pessoas De chegarem até Jesus A multidão Impedia eles De verem Jesus Da mesma forma Que impedia O Zaqueu De ver Jesus Na estrada de Jericó A multidão Impedia Esses homens De chegarem a Jesus Para levar o seu amigo Enfermo Da mesma forma Que a multidão Impedia Martimeu De chegar perto de Jesus E Martimeu Deve gritar 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 Até Jesus ouvir Essa multidão Impedia eles De chegarem até Jesus Da mesma forma Que a multidão Impedia A mulher que sofria De fluxo de sangue De chegar a Jesus Pensando que só De eu tocar na roupa dele Eu vou ser curado Essa multidão Impedia Eu quero que você Entenda algo aqui Irmãos A multidão Sempre vai fazer algo Para impedir você De alcançar a Jesus Eu quero que você Entenda isso Em nome de Jesus As pessoas O mundo Vai sempre Conjecturar Se tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus O mundo faz tudo Para cooperar Para que você Não alcance A bênção do Senhor A multidão Sempre vai tentar Te impedir A multidão Não é só pessoas A multidão É sentimentos A multidão É emoção A multidão É como a Bíblia Fala Como Jesus ensina Na parábola Do homem Que saiu a semear A multidão Pode ser preocupações Com as coisas Do mundo Vocês estão me entendendo A multidão Sempre vai impedir É por isso Que antes de você Sair para a igreja Às vezes chega uma visita Que você não estava esperando É por isso Que antes de você Ir num culto De cura De milagre De Deus E fazer uma obra Na sua vida Você e sua esposa Brigam como nunca É por isso Que quando você Está cheio De fé Sempre tem alguém Para dizer Que as coisas Não vão dar certo Na tua vida A multidão Sempre vai tentar Impedir você De ir ao encontro De Jesus A multidão Sempre vai colocar Críticas No seu ouvido Mas você Se você quer Se você deseja Se você almeja O toque de Jesus Na tua vida Você precisa entender Que a multidão Não pode te parar A multidão Não parou A mulher do fluxo de sangue Ao ponto dela Tropeçar e tocar Na ola Das vestes de Jesus A multidão Não barrou O cego Que saiu gritando Jesus Filho de Davi Dê misericórdia de mim A multidão Não barrou Zaquel Que era Provavelmente anão Subiu numa árvore Para ver Jesus A multidão Não impediu Esses quatro De levar o seu irmão Ou seu amigo Ou seu parente Ao encontro de Jesus Diga comigo assim Com toda a força Do seu coração A multidão Não vai me impedir De alcançar Jesus E lá foram eles Chegando lá Vamos dar um jeito E aí a Bíblia diz Que eles pesquisam Presta atenção Eles procuram Eles buscam O local exato Onde Jesus estava Para fazer um buraco No telhado Aonde Jesus estava Presta atenção Que eles foram Bem detalhista Podia ter feito Um buraco No telhado Em qualquer lugar Mas eles pesquisaram Ó Jesus está ali No meio Faz um cálculo Ali A gente vem um pouquinho Ó para a direita Para a direita Já que eles não tinham As ferramentas De geometria Que nós temos hoje De De Engenharia Que nós temos hoje Provavelmente Um ficou embaixo Dizendo Vai para a direita E aí a Bíblia diz Que eles cavam Um buraco E descem Você tem que imaginar Como é que foi Devem ter amarrado Uma corda Em cada ponto Da maca Começaram a descer Porque era paralítico Então tinha que ser Todo mundo junto Não é assim? Você vai descer Um homem deitado Em uma maca Tem que ser Todo mundo junto Porque se um de lá Deixar Cai É assim ou não é irmãos? Vira Aí vai machucar E pronto Aí a cura Tinha que ser completa O milagre Teria que ser maior Então eles foram Devagarinho Com muito cuidado Com muito zelo Desceram O rapaz Onde Jesus Estava E aí a Bíblia diz Que Jesus Marcos é muito detalhista Nisso Diz que a Bíblia Diz que Jesus Vendo-lhes A fé Marcos é o único Que usa essa expressão Vendo-lhes A fé É no plural Vendo a fé Não só do rapaz Porque o rapaz Tinha que ter fé Não só do rapaz Mas dos outros Amigos dele Vendo-lhes a fé Jesus Está a palavra De cura Agora perceba O que eu vou dizer Em nome de Jesus E aí eu quero Dar uma palavra Aos irmãos E as irmãs Cristãos E cristãs Que estão aqui hoje Eu quero dar uma palavra Para você Que é discípulo De Jesus Ou que pelo menos Se esforça Para ser Eu quero dizer Algo para você Que é servo Do Deus Altíssimo Hoje Nós não temos Apenas O chamado De buscar As coisas Para nós Nós temos O chamado De ajudar Os outros Também Deus não faz Algo Na nossa vida Apenas Para nos abençoar Se é isso Escuta Apóstolo Tiago Diz Pedir E não recebeis Porque pedires Mal Em Tiago Capítulo 4 Para esbanjar Em vossos próprios Prazeres Aquilo que é Apenas Para você É pedir Mal Deus não responde A resposta Na tua vida Tem que ser Uma bênção Na vida dos outros Você precisa Sim Pegar a corda E descer a corda Você precisa Sim Ajudar Os irmãos Que precisam De Deus Você precisa Sim Ser um instrumento Evangelístico Na vida De alguém Você precisa Ser um instrumento De cura E de graça Na vida De alguém Você precisa Ser um instrumento De amor Na vida De alguém Você precisa Ser um instrumento Que ministra O Espírito Santo Na vida De alguém Eu e você Não somos chamados Apenas para sermos curados Eu e você Somos chamados Também para Descer a corda Vem uma frase No meu coração Eu gosto muito De filmes Apesar que ultimamente Os filmes estão muito Eu gosto muito De filmes E os filmes Antigos Antigo Antigão não Antigo de 10 15 anos para trás Eu entendo um pouquinho Eu gosto De assistir Aquele Oscar O prêmio O principal E vem uma frase No meu coração Sabe Eu vou dizer para você Agora em nome de Jesus Em especial para a liderança Que aqui está Todo mundo quer Ganhar o Oscar De ator principal Mas é mais fácil Ganhar o Oscar De ator coadjuvante A competição Do Oscar De ator coadjuvante É melhor Escuta o que eu vou te falar Em nome de Jesus Você também Pode ser abençoado Receber galardão Receber prêmios Ser edificado Sendo coadjuvante Na vida de alguém Escuta Não é à toa Que Jesus fala Presta atenção Que aquele que serve O profeta Na condição do profeta Recebe galardão De profeta Eu não preciso Passar por tudo Que o bispo Davi Passou Ou vai passar Para ter o que ele vai Receber em Deus Eu não preciso Presta atenção Mas eu não preciso Ter o sacrifício De vida futura Que o bispo Davi Vai ter Ou no presente Aquilo que ele sacrifica Para ensinar a palavra Para discipular Para cuidar de alguém Eu não preciso Para ter o que ele vai Receber em Deus O que eu preciso Servir ele Na condição de profeta Se eu sigo ele Na condição profeta Eu recebo galardão De profeta Escuta o que eu estou Dizendo para você Em nome de Jesus Receber o Oscar Coadjuvante É mais fácil Porque receber o Oscar Da ator principal Escuta irmão Em nome de Jesus Você também é chamado Para ser coadjuvante Na vida de alguém Davi Só soube Que o seu reino Foi estabelecido Quando o Irão Mandou para ele Madeira Quando o Irão Mandou para ele Madeira Ele falou Poxa vida Agora eu virei rei Agora eu sei Que Deus está comigo Você foi chamado Para ser irão Na vida de alguém Você foi chamado Para ser irão Na sua família Você foi chamado Para conduzir A marca de alguém Que precisa de Deus Vendo-lhes a fé Aí Jesus olha para eles E fala assim Olha para o rapaz Seus pecados Estão perdoados Jesus era Bom te cutucar Né? Jesus como todo jovem Porque Jesus era jovem Jesus era mais novo Que eu nessa época Tinha 30 Até aqui devia ter Seus 31 anos Porque ele não tinha Chegado em Jerusalém ainda Jesus Quis dar uma cutucadinha Não sei O senso de humor De Jesus era fantástico Ao invés de dizer Seja curado Ele fala Seus pecados Estão perdoados E sabe porquê Que ele falou isso? Por dois motivos Eu vou dar o primeiro Não é o principal Que eu penso Mas é o primeiro Porque tinha muito fariseu Lá que estava Precisando ouvir isso Que Jesus queria Dar uma cutucada neles E aí eles conversaram Quem que é esse Que acha que pode Perdoar pecados É só Deus E a Bíblia diz Que eles pensaram isso Eles nem conversaram E Jesus olhou para eles E falou Mas o que vocês estão pensando aí? Eu sou O que Jesus estava dizendo? Na sua atitude Eu sou o Deus onisciente Eu sei tudo Eu sei o que passa Na sua cabeça Eu sei o que passa No seu coração Você pode até Não verbalizar Porque antes de chegar A palavra da sua boca Eu já sei O que você vai dizer Sabe porquê Que Jesus Agora é o principal Disse aquele rapaz Os seus pecados Estão perdoados E depois que ele Confronta Ele fala assim É mais fácil o que? Eu dizer Toma o seu leito Levanta e anda Seja curado Ou dizer Os seus pecados Estão perdoados Para que saiba Que eu tenho poder De perdoar pecados Eu disse isso Escuta Sabe o que Jesus Estava fazendo ali? A obra completa A obra completa A obra completa A obra completa De Jesus Não é curar alguém A obra completa De Jesus É levar a graça E salvação dele A essa pessoa Essa é a obra completa Se vai curar ou não Aí depende Aí depende da fé Aí depende Da onipotência De Jesus Aí depende Da soberania De Deus Mas o perdão A todos aqueles Que o receberam Como filho de Deus Receberam como Senhor e Salvador Deu-lhes o poder De serem chamados Filho de Deus O apóstolo Paulo Diz a Tito Que a vontade De Deus Que todos Sejam salvos Essa é a obra Completa De Jesus Antes de fazer Algo na tua vida Jesus quer fazer A obra completa Antes de trazer A cura Ele quer fazer A obra completa Antes de trazer O milagre financeiro Ele quer trazer A obra completa Antes de trazer Aquela resposta Que você deseja Na sua vida emocional Ele quer fazer A obra completa Jesus não faz As coisas pela metade Deus não faz As coisas pela metade Ele sempre faz A coisa completa Então às vezes Ele precisa Que você Se humilhe Diante de Deus Às vezes Ele precisa Tratar o seu ego Às vezes Ele precisa Tratar As suas emoções Sim Meu irmão Em Getsemane Sabe o que É dizer Getsemane? Getsemane É um jardim Que fica no pé Do monte Das oliveiras Monte das oliveiras Até hoje Mas naquela época Era mais Era plantação De oliva De azeitona O nosso Português E ali eles pegavam Azeitonas Pegavam as olivas Desciam para Getsemane Que era o lugar Onde eles esmagavam A azeitona Para fazer o que Irmãos? Azeite Esmagava Jesus chorou Aonde? Jesus sofreu Aonde? Jesus se humilhou Aonde? Em Getsemane Porque lá Estava sendo esmagado Para que a unção Saísse Para que o poder Saísse Escuta irmãos Às vezes a gente Precisa ser esmagado Para que o óleo Do Senhor Saia Das nossas vidas Venha Sobre as nossas vidas Evapore Sobre as nossas vidas Transborde Sobre as nossas vidas Vocês estão entendendo Irmãos? É isso Que O pastor T.J. Jakes usa Ele tem uma definição Muito interessante Sobre a graça Ele fala Que existe Uma natureza Enganosa Da graça Aí todo mundo assusta Porque eu quando ouvi Isso eu também Assustei Não que a graça Ela é enganosa Mas a gente Fica enganado Muitas vezes Porque a gente Ao receber da graça E ter a interpretação Da graça de Deus A gente sabe Que Jesus Conquistou tudo Que a obra dele É definitiva E etc e tal E a gente Começa a achar Que a gente Não precisa fazer nada A gente começa a achar Que a gente não precisa Passar por nada A gente começa a achar E não é isso Muito pelo contrário A obra dele Na nossa vida Tem que ser completa Não estou dizendo De salvação Jesus Nos salva Para que algo Começa a acontecer Em nossas vidas A salvação Não é o fim Da carreira cristã A salvação É o início E a partir daquele momento Ele começa a nos aperfeiçoar Através dos seus processos Para que eu e você Nos tornemos de fato Homens e mulheres De Deus Cada lágrima Cada choro Cada guerra Cada luta Cada oração Cada santuário Cada busca Cada procura Está sendo aperfeiçoado Em você Cristo Jesus Vocês estão entendendo Irmãos Então Jesus fala Seus pecados Estão perdoados E aí vem Criticar a ele Mas aí Jesus fala Minha obra é completa Está perdoado Está santificado Está restaurado Agora eu te falo Pega o teu leito Levanta E vai para a tua casa E ele Levanta Pega o leito E vai para a casa Agora tem coisas Interessantes Nessas três frases Primeiro levanta Algumas passagens Da Bíblia Contam Que o apóstolo Por exemplo Pedro e João Pegaram na mão Daquele que estava Naquele paralítico Que estava Na porta formosa Do tempo Mas a maioria Das curas Dos milagres Há um pedido Há uma declaração Há um decreto Para que a pessoa Que está recebendo A cura Tome a iniciativa De agir Levantar É departamento Meu e seu Vou repetir Uma coisa Que Deus tem colocado Muito no meu coração Meu departamento O seu departamento É o departamento Do possível O departamento De Deus É o departamento Do impossível O que for possível É minha função Fazer É sua função Fazer O que é impossível Aí é com Deus O negócio Vocês estão entendendo? O departamento Do possível Levantar É contigo Levantar É contigo Levantar É comigo Tomar o leito Pegar aquele negócio De humilhação Aquele negócio De rejeição Aquele negócio Que usava Que eu era Que eu usava Para ser carregado Coloco Debaixo Do braço E digo assim Você me sujeitava Agora sou eu Que te sujeito Toma o teu leito Quer dizer o seguinte O leito Eu estava sujeito Ao leito Eu era preso Ao leito Agora o leito Está sujeito a mim Intitude sua É você Que vai dizer Ao diabo Quem manda Aqui sou eu É você É você Que vai dizer A satanás Quem manda Nessa casa Sou eu É você Que vai dizer Os demônios Que estão afligindo Você e sua família Aqui não Aqui quem manda Sou eu Em Cristo Jesus Sou eu Que vou pegar O que me humilha E subjulgar Sou eu Que vou me posicionar Na minha casa Sou eu Que vou me posicionar No meu emprego Sou eu Que vou me posicionar No meu trabalho Sou eu Que vou me posicionar Na minha família Sou eu Que vou dizer Aqui não E vai pra casa Organiza tua casa Deus é o máximo Jesus era o máximo Ele libertava as pessoas Ele curava as pessoas E mandava Vai pra casa Vai arrumar tua casa Vai arrumar tua família Seja bênção na tua casa Eu quero te usar Como instrumento No mundo inteiro Eu quero te usar Como instrumento Em todos os lugares Mas o primeiro lugar Que eu quero Que você vá testemunhar O primeiro lugar Que eu quero Que você vá Levar a graça O primeiro lugar Que eu quero Que você vá levar O meu poder É na tua casa É na tua casa Ai a Bíblia diz Que aquele Eu estou terminando A Bíblia diz Que aquele rapaz Pega o leito Olha para os outros Quatro Os quatro deviam estar assim Ha 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 Lucas diz Que aquele rapaz Sai glorificando a Deus Marco diz Que todo mundo Glorifica a Deus Todo mundo ficou doido Virou festa Virou celebração Lembração Cafarnaum Era uma cidade importante Era uma cidade importante Mas como todas as cidades Daquela época Não era uma cidade grande Era uma cidade pequena Então todo mundo se conhecia Todo mundo conhecia A história daquele rapaz Ele estava curado Ele estava perdoado Ele estava liberto A obra de Jesus Era completa Então todos celebravam A Deus Aquilo que aconteceu Na vida daquele rapaz Eu termino Dizendo para você Nessa manhã O que vai E pega a posse Toma para ti O que vai acontecer Na tua vida O que vai acontecer Na tua família É para a celebração De toda a sua casa É para a celebração De toda a Goiânia É para a celebração De todo o estado de Goiás É para a celebração De todos